E aí pessoal, o Futo Pro aqui chegou e vem, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês, galera Um novo vídeo de Batalha Lucky Block, Lucky Block Challenger Que vocês adoram aqui no canal E hoje é um bem sinistro Né, Jotinha? Isso aí, galera, isso aí Eu sou o Jotinha e esse é o Lucky Block do Diamante Não, não, não A Batalha Lucky Block Ah, a Batalha com o Móvel Desculpa, a gente vai afetar, galera, a Mookay e esse Papão Por que Mookay e esse Papão? É o Bicho Papão Não, Jotinha, olha pra mim Já tinha meio respeito Desculpa Não, respeito Hoje a gente tem que unir forças pra derrotar o Bicho Papão, Jotinha Como é que a gente vai unir forças, Mô? Com amizade E com Lucky Block Lucky Block com muita arma e dor e sangue que a gente vai derrotar o Bicho Papão Nossa É basicamente isso, a gente vai abrir Lucky Block O que a gente pegar no Lucky Block, a gente vai batalhar com o Bicho Papão, Jotinha Então começa a abençoar eu aqui Uma picareta e tocha Eu peguei tocha Eu consegui picareta também, picareta Mas eu consegui picareta Que eu acho que o Bicho Papão tá preso em uma dessas lajes aqui Que a gente vai ter que descobrir depois Porque ele não vem aonde Aqui, né? Tá, Jotinha, só a vez e abriu o Lucky Block, vai Ok, lá vou eu, lá vou eu Ó, eu sabia que eu... Uh, outro Lucky Block Vem o Lucky Block dentro do Lucky Block Isso é meio paradoxo A gente vai se equipar muito forte Sabe o que eu percebi? A gente sempre faz um crafting table nesse mapa É, não precisava Não precisa, tem crafting table tipo aqui dos lados A gente nunca usou Aham, então a gente já tem diamante Já tinha compartilho diamante aí, né? Não, por favor Pra fazer armadura e espada pra derrotar o Bicho Papão Sabe o que, cara? A gente vai ter que saber que o Bicho Papão pega meninos maus Ainda bem que eu solto um baúzinho e não veio nada no baú Ah, não deve ser Aí, o baú, o baú já explicou Até o baú já explicou aqui Ó, um bica Opa Ih, Jotinha Tá, não sei Só brilhante aqui O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Conta pra mim Poção de sorte Deixa eu ver, me dá, me dá, me dá, me dá Toma, vai tomar Mas parece ser tão feio esse negócio, cadê? Jotinha, Jotinha não quero tomar não Deve ter que tomar Jotinha não quero tomar não Eu dei, vai ter que tomar Eu não acredito Eu vou morrer Tá vendo? Vocês veem que é o pessoal Quem é a pessoa amar Ah, eu vou até aproveitar Abre o Lucky Block aqui, galera Vocês tão vendo quem é a pessoa amar aqui Ela vai abrir logo dois, ó Meu Deus Ô, diamante Ó, por que que você tá com mais sorte que eu? Ah, nem, galera Que azar, hein Ó, você tá com muito mais sorte que eu Cadê? Ô, perdão Sem querer Tá bom Eu vim com a torre de Lucky Block Vamos quebrar todos esses Lucky Block Ok, quebramos Pelo visto já era a torre A torre foi no... Vou botar um bico aqui, pelo menos Obrigado, pai, iluminar aqui E... Meu Deus Muita TNT e Lucky Block Jotinha E bloco de diamante Meu Deus Eu peguei 16 bloco de diamante 16 Mentira Mostra Mostra Aqui Dropa dois Peraí, só Tá Dois só Tem 16 Caraca, droppou mesmo, galera Tô triste, tô triste Ô, você tava zoando aí Minha sorte Toma sua sorte Por favor, não me dá atenção não, Paulo Jotinha Além disso Eu peguei bloco de redstone Pra explode a TNT Será que isso vai servir Pra derrotar o bicho de papão? Hã? Será que isso vai servir Pra derrotar o bicho de papão Com o bloco de explode a TNT? Não? Não, vai Não sei A gente vai usar o bloco de diamante dele Vai fechar ele Ô, caramba Eu tô com 40 Lucky Blocks aqui Caraca De onde veio isso? Eu não sei Ah, não Só vê Me avisa quando o seu acabar Que daí provavelmente acabou o meu, hein Ó, tomou o ovo Boa Jotinha, você teve um filho Pai diamante Jotinha, você teve um filho É seu filho Você que botou, é seu Não, eu fiz É seu Aí você pegou assim Não, não Ai, meu Deus É seu Opa, bom Ok, temos um problema Mata ele, mata ele Como que eu vou matar ele? É só rebater Tá bom, lá vou eu Ó Ó, habilidade aqui Pertando com o amigo Uma Jotinha Eu vou abrir meu Lucky Block Quando você batalha com ele aí, tá? Ok Ó, biscoito Força do desejo Opa, valeu E diamante Bloco diamante de novo Na verdade eu não preciso Ah, você pegou tudo? Cinco blocos de diamante Ó, a gente tá com o Lucky Block diamante Não preciso de mais nada Não, a gente tá com o Lucky Block diamante Tá vindo muito diamante Eu acho que eu entendi agora Opa Lucky Village Ah, não Nunca conversa com ele primeiro Então, é o seguinte É o seguinte, tia Eu comprei coisas encantadas aqui Tá O que você comprou? Coisas encantadas Estou comprando coisas encantadas Com os diamantes que eu tenho Tá Porque eu tenho diamante de sobra Tá mais diamante aqui Meu Deus Pessoal Consegui ficar full Dima Ó Caraca Olha isso aqui Olha como eu estou nesse exato momento Jotinha Olha isso aqui Meu Deus, você tá encantado Exatamente Eu tô com muito diamante Eu tô com muito diamante Ai, o Village Eu tô com muito diamante Nossa, o Village vai ser a soldagem Pra ganhar do bicho É verdade, hein Dizem que o bicho papai é muito forte Eu nunca ouvi falar disso Você acredita nisso? Eu não Eu acredito Olha o Village É trollagem Só pode ser isso Não é, não Opa, saiu viva Opa, Monkaze Teve uma pessoa que não saiu viva Ah, não Você morreu O Village Você comprou tudo antes, né? Comprei É, tá tudo bem Mentira Eu queria ver se tinha mais coisas Mas eu acho que não tinha não Não tinha não, tinha não Eu olhei, eu olhei Tá tudo bem Tudo bem, tudo bem Olha o Bacon Olha o machadão que eu peguei aqui Não preciso nem mais de espada Mostra aí Eita Forte E olha que eu tô encantado Tô com proteção absurda Tirou quanto? Tirou quanto aí? Meu coração Ok Quantos lucky blocks você ainda tem? Pra contar quantos que eu ainda tenho Eu tô com 11 Ok Eu não sei quantos que eu tenho Porque eu tenho 40 Então, né Quando a gente se sentir Quando a gente se sentir equipado O suficiente A gente vai quebrar E matar Ai, meu Deus Meu Deus, Monkaze Corre, corre, corre Me desculpa Eu não sei o que fazer Eu sou um desastre Eu já sei Eu sei como resolver Como isso vai resolver Matando todo mundo Me Tudo sob controle A situação foi controlada com sucesso Jotinha Vai, vamos ver meu lucky block Que já tinha Opa Não, 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 não Eu acho que tipo assim Um blazer Esse lucky block Meu Deus, quantas 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 monkazes Só tem vaca hoje Quê? Tem vaca Jotinha, deixa a minha reunião Deixa a minha reunião de família, tá? Deixa ela Reunião de família Caso de família Deixa eles confaternizando Vamos vir mais pra cá, o Jotinha Eu acho que esse lucky block diamante Foi o melhor lucky block que a gente já pegou Uma casa Ah, não Uma casa onde? É minha Ô, vou entrar lá Não, não, sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Não, 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 Jotinha Não Boa, você já destruiu a casa já Quebra o céu agora Já destruí não Eu posso quebrar Opa, ah, não, ah, não Ah, não, ah, vaca Jotinha, como que eu saio daqui? Tá tendo multidão Pô, veio um baú com nada Ah, não Não Ah, não Jotinha, socorro, socorro É só entrar na casa, galera, que eu saio vivo Oi Tem um mundo zumbizinho aqui Eu já tinha, você destruiu a minha casa E o mundo também Eu não, eu tô ali na sua casa Você tá morrendo aí, porra Por que que você fez isso comigo? Eu nunca te fiz mal nenhum Não O que que eu fiz? Olha pra isso, cara, que inocência Olha ali, eu vou abrir meu lucky block aqui agora, hein Enquanto você tá aí dentro Ó A caixa de música Eu tô, eu tô Demora muito pra dar dano nesse bicho Tem que esperar um pouquinho E dar um risco Cheguei Ó, tem uma galinha aqui dentro É, prazer Você E é, amiga, a gente vai abrir o lucky block aqui agora Já foi Meu Nossa, não Senhor, o que que você fez? Caraca, amor Olha a quantidade de creeper Ô, Jotinha, quando você falou que ia destruir minha casa Você não tava brincando, né? Caraca, eu não perguntei Ó, até aqui você destrói minha casa, Jotinha Cara Eu fui sem querer Não era a minha intenção Até aqui Você destrói minha casa Eu tô triste Galera, a quantidade de mobs que invoquei Olha isso Um papel aqui Eu vou dar murro em ninguém, não Ah, não, ele saiu já Exatamente Matei o bob aqui, você viu? Pão encantado Pão encantado Toma aí Sério Uma pá encantada Uma pá encantada Tá bom Tá vindo coisa muito boa nesses lucky blocks, né? É, às vezes vem Caraca, olha isso aqui Meu Deus Olha o cocô de uma vaca Olha o cocô da vaca Jotinha, a vaca cagou Meio Opa Você tocou na bola da vaca ou foi pro Samir? Vou pra outro lugar Vou pra cá Olha o lucky block Ó, que pá do caramba que você tem aí, hein? Ô, ela é boa, hein, ó Boa pra caramba, hein? Ó Olha isso Ô, show de bola, hein? Eu queria ter uma pá assim na minha vida Ó, maçã dourada do Norte, hein? Boa Ó, você pegou tudo Você pegou tudo Você pegou toda a maçã Peguei? Ô, foi sem querer Essa maçã foi sem querer Você pegou toda a maçã? Quantos lucky blocks você ainda tem? Vê um beacon Eu acho que já tá bom Nenhum Eu acho que já tá bom Acabou o meu É, eu acho que já tá bom Meu Deus, deixa pra lá Toma maçã Você sabe o que eu fiz? O quê? Olha em volta Nada Nada? Como isso? Choveu no lucky block block diamante por aí Desculpa Jotinha, agora é o momento mais esperado de todos Que a gente vai enfrentar Ô, bicho papão Só que o bicho papão só tá na escuridão, né? Então ele tá escondido ali, se eu não me engano Vamos lá, Jotinha Vambora Vamos lá, amor Jotinha Jotinha Eu sinto o cheiro do bicho papão Ele tá bem aqui Você na frente Vem cá, vem cá Você na frente Agora que escureceu Entra aí, Jotinha Vou entrar Entra aí, Jotinha Vou entrar Não volta mais não Peitei aqui, ô Peitei aqui Ele tá aí? Ele tá aí? Meu Deus, eu só tô vendo a bunda dele, Jotinha Jotinha, eu só tô vendo a bunda dele, Jotinha Cuidado, amor Ah, bicho papão Tudo bom? Meu Deus, ele é muito feio Eu não consigo bater nele, Jotinha Ele vai me comer Tá parecendo que ele vai me comer Jotinha, socorro Jotinha, não Não Jotinha Ele desapareceu Mas ele vai aparecer de novo Sai, sai, sai Sai, sai Fica aí dentro Cadê ele? Fica aí dentro É, eu botei Lucky Block Eu vou ter que quebrar o Lucky Block Eu não acredito Jotinha, tá tudo bem aí Bom Oi Ai, meu Deus, eu botei Beacons Não é bom Não é um bom sinal Bom Oi Oi Ai, meu Deus, ele tá aí Ele sumiu Jotinha A luz Como assim? A luz Como assim a luz, homem? Olha, eu vou pegar aqui no criativo Como assim? Ele me mata Meu Deus Ele desaparece na luz Calma, calma Ele desaparece na luz, Jotinha Vamos fazer uma batalha justa pra ele Vem cá Dá TP Não, justa pra ele Como assim justa pra ele? É justa Tudo que é justo é justo, é Vem cá Vamos, beleza Jotinha Vamos tentar explodir o bicho papão É isso que a gente vai fazer Meu Deus Nós vamos explodir o bicho papão Você tá spawnando o bicho papão aí? Tô aqui Então vamos spawnar o bicho papão Spawn o bicho papão Calma Spawn aí Agora não Que agora eu vou morrer Se você spawn É, galera Vocês viram aí Que a gente vai botar full diamante Ele dá um hit na gente Olha isso A gente tá encantado Vai Explodir o bicho papão Explodi Ele tá vivo? Ele tá vivo? Jotinha? Ele tá vivo? Não Cadê ele? Morreu Na verdade Não, mentira Eu acho que ele sumiu Eu não vi Meu Deus Ok Ele é muito forte Ele é muito forte A gente tá encantado Caraca, amor Sabe o que acontece, amor? Hã? Se ele for invocado em uma vila Hã? NPC já era a vila Em poucos minutos Vamos testar isso Vamos testar isso agora Que tem uma vila NPC aqui do lado Vambora Vambora, vambora Tem que botar de noite Bota bem de noite aí Bota um time set bem de noite aí Agora Ok Time set bem de noite Bem de noite Botou? Peraí Tem que acabar com todas as luzes Da vila, Jotinha Ó, essa foi a ideia mais genial Que a gente teve Não pode Que é a gente? Como assim? É, a gente Não, mãe Não teve ideia Pra ficar não Não Ó Será que dá pra spawnar aqui já O bicho papão? Eu acho que já Mas tem uns lugares que tem uma tocha Ó, vou botar mais escuro Ó Ó, genial Genial Agora tá bom Agora tá show Agora tá aí Agora tá show Cadê? Só tem uma casinha aqui Que tem luz Vamos spawnar o bicho papão Pra ver como que os villagers vão sair Ó Um, dois, três e Eles aparecem Mesmo assim, Jotinha É muito claro Não tem luz Tem luz em algum lugar ainda É muito claro E se eu spawnar dentro da casa Spawno ele dentro da casa Com os villagers aqui, hein Ó aqui Meu Deus Porque você não fez isso Ele não bate nos villagers Olha isso Ó, ele é amigo dos villagers Ó, ele é amigo dos villagers Meu Deus, os Steve Ó, a cara do bicho papão Eu vou acabar com a vida deles Calma aí Vai, amor Batalha épica Eu sou muito boa Pessoal, vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de Batalha Lucky Block Se tiverem gostado Essa foi a batalha mais falha de todas Foi mesmo Se vocês tiverem gostado Deixem o like aí embaixo Se vocês vão me botar no canal A gente tentou Mas vocês viram que a gente não consegue Só com luz Luz é a forma de você derrotar o bicho papão Deixa a luz em seu quarto a seis antes de dormir Então, deixem o like aí embaixo Se vocês vão me botar no canal Eu quero que eu já te entrei na descrição Até o próximo vídeo de Batalha Lucky Block Tchau Tchau